Mais uma. Ó, parabéns pra Neuzete. Neuzete. Trinta e dois, Neuzete. Trinta e dois. Trinta e dois anos, Neuzete. Vai lá, João, vai lá. Trinta e dois, Neuzete. Trinta e três, Neuzete. Lindo! Trinta e dois, Neuzete. Trinta e dois, Neuzete. Trinta e dois, Neuzete. ジó保 De Juá. Passa o canco. Trinta e dois, Neuzete. Trinta e dois, Neuzete. É digue, é digue, é digue É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A, T, B, Eusete, Eusete Com quem será? Com quem será? Com quem será? Com quem será que Eusete vai casar? vai depender, vai depender, vai depender, deixar, é isso aí, aqui nós vemos as convidadas prediletas de Deuzete, Otamar, ouvi dizer que fizeram fotomontagem minha pra espalhar no Facebook, fotomontagem, fotomontagem, é isso aí, ô Ranieri, estão falando por aí que fizeram fotomontagem em mim pra fazer no Facebook, quem me conhece sabe. O primeiro pedaço vai ser do meu filho querido. Aêêê! Aniversário de 32 anos de Deuzete. O Néstor, ele deu o primeiro pedaço pra mim, mas ele falou que ele fez, não, não vou falar não, ele vai dar os dois pedaços agora pra quem trabalhou mesmo a festa acontecendo, falou. Aêêê, vamos lá. Ó, vamos ver pra quem ele vai dar, ó. Aêêê, pra vovó Germana. Vem lá, vovó, mamãe, ó, vai lá fora do vovó. Aêêê, pra Nândia. Gostei, viu? Senti beleza, hein? Isso, ó. Acabaram de ver. Acabaram de ver que agora duas. Uma bola passada naquele canto lá. Isso é o que acontece, sabe isso? É de pedra aqui. É porque a bola tá madura ainda. Marcelo! Grande, cara. Ô, Ângela, você ouviu dizer que fizeram fotomontagem minha pra colocarem no Facebook? O que? Ô, Ângela! Ô, Ângela, eu posso procurar a doutora Beatriz? E, Júlia, calúnia e difamação. Pode. Pode. Então tá bem. Meu, galera. Oi! Oh, tô fazendo maior sucesso! Tem mais uma agora, sério agora, sério agora. Ô Vera, ô Vera, vai agora um sorvete então, tá bem?